Escolinha do prof Escolinha do prof O selva do osso Comentário na favela só tá dando esse assunto Final de semana a novinha pulou o couro Escolinha do prof Escolinha do prof O selva do osso Não quer mais outro mundo O louco roda na casa e cai de burca no baldura Vem mulher, hoje doce é a rebanha Cai de burca no baldura Manda pra ela espira Escolinha do prof Escolinha do prof O selva do osso Escolinha do prof O selva do osso Escolinha do prof O selva do osso Comentário na favela só tá dando esse assunto Final de semana as novinha pulou o couro Escolinha do prof Reprovado 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 Todos reprovados Vamos continuar Escolinha do prof O selva do osso O selva do osso O selva do osso Quer mais outro mundo Quer mais outro mundo O louco roda na casa e cai de burca no baldura Vem mulher, hoje doce é a rebanha Vem mulher, hoje doce é a rebanha Vem mulher, hoje doce é a rebanha Pede burca no baldura Pede burca no baldura Pede burca no baldura Manda pra ela espira